Ela me fez comprar um caro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado, namorar num condomínio fichado E deu um pênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Sente, 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 sent, sente, 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 sente Legend, Tiago Albuquerque Não deixo, não Deixar de ser vaqueiro Me forrói ou me modão Não deixo não Margar o meu chapéu Pra luna gel Meu Deus do céu Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Me forrói ou me modão Não deixo não Margar o meu chapéu Pra luna gel Meu Deus do céu Dá um beijo Não, não Não Como eu que amava o meu cavalo Não, não Não Damora no seu nome Enfado Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu carro Damora num condomínio Fichado Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu carro Damora num condomínio Fichado Ela me fez Ela me fez B.J. Thiago Albuquerque Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Me forrói ou me modão Não deixo não Margar o meu chapéu Pra luna gel Meu Deus do céu Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Me forrói ou me modão Não deixo não Margar o meu chapéu Pra luna gel Meu Deus do céu Não deixo não 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 Como eu que amava o meu cavalo Não 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 Damora no seu nome Enfado Não 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 Tamo Que amava o meu cavalo Não Não kolay Damora num condomínio Si Fichado Não Não Obvo onde ya aren Fichado Não 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 Sa R Amém.